Hoje nós vamos falar da 221 transporte triplo da máquina Marquecoulo, uma máquina transporte triplo, lançadeira jumbo, o calcador Erg AT 30mm, tamanho do ponto 10mm, enchedor frontal, a máquina super pesada. Essa máquina de costura ela trabalha com motor de 500 watts, 550 watts, motor super potente, essa é uma máquina para costurar encerado, para costurar lona vinílica, lona de caminhão, ela tem um espaço muito bom, o campo de trabalho dela, ela tem 50cm de campo de trabalho, essa máquina é a mesma 221 da Durkopf Adler ou a 28BL20 da Typical. Vamos dobrar essa lona em 1, 2, 3, 4, 5, 6 dobras. Se eu dobrei em 6 dobras aqui tem 12 peças. Agora vamos pegar uma soleta de 4mm. E aí Vamos lá. Essa é a máquina mais pesada que tem da categoria para costurar lona. Essa máquina você vai encontrar ela na Sansui, na Viniflex, Vinimaster, Masterlona, Alpargatas. Nas maiores fábricas de lona do Brasil você vai encontrar a marca Maquicouro costurando. Vamos lá. Essa máquina trabalha com linha 0, linha 6, linha 20 e linha 40. Hoje é a melhor máquina do mercado para trabalhar com lona de caminhão. Vamos lá. 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 Vamos lá.